E aí ela tava me explicando das técnicas, porque tem mais ou menos uns dois anos que a gente fez, né? Um ano e meio. Um ano e pouquinho. Exatamente um ano e meio. Eu fiz o fio a fio, que ainda dá pra ver assim, alguns fios ainda estão aqui, né? Ela não sai assim por completo, né? Ela vai clareando e aos poucos ela vai saindo, só que... Mas ainda tem. É, ainda tem e daí tem aquilo. A mulher, ela nunca espera sair completamente, porque a gente fica tão viciada que a gente quer fazer toda hora. Mas aí ela tava me explicando isso de sobrancelha fio a fio, porque a gente fez a sobrancelha, depois a gente fez o retoque, mais ou menos um mês depois, não foi? Foi. Então assim, essa seria no caso a terceira vez, né? Porque a primeira foi a primeira, né? O retoque, né? E aí o porquê, o que que já teve aí nesse tempo todo de estudo? Porque fio a fio também é uma coisa recente, né? Sim. Então aí ela vai contar o que que tem essa história de fio a fio aí. Acontece, gente. A fio a fio é um procedimento muito natural, porém a gente precisa ter um certo cuidado com o tipo de pele da nossa cliente. E não só pelo fato do tipo de pele, também de como o organismo vai receber o fio a fio. Então assim, a gente depende do organismo da cliente e não só isso, o tipo de pele também. Então assim, a cliente chega aqui com a pele super oleosa querendo fazer fio a fio. Não é que eu não possa fazer, eu posso fazer, mas a cliente ela tem que ter noção, né? Que os fios, ele pode se expandir e daí forma uma coisa só, tá? Formando uma sobrancelha, digamos que espumada. E daí a cliente acaba ficando chateada pelo fato de não estar sobressaindo os fios. Como se fosse um borrãozinho, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E assim, muito importante, gente. Não é toda pessoa que tem a pele oleosa que acontece isso, do fio expandir. Eu tenho clientes que mesmo sabendo que poderia acontecer, elas optaram por fazer o fio a fio e o resultado foi maravilhoso, tá? A única coisa que eu faço, eu dou um espaço maior de um fio para o outro, para a cliente ficar satisfeita também com o resultado. E aí assim, sem ser o fio a fio, como é a outra técnica? Eu trabalho com todas as técnicas dentro da área da micropigmentação. Fio a fio, ombre line. O que é ombre line? São fios com espumado. Ideal para quem tem uma sobrancelha já bonita, porém não tem algumas partes que eu preciso preencher, né? Para corrigir. E daí, os fios às vezes não é o suficiente de gerar um certo volume. Então eu crio uma ilusão de volume com leve esfumado naquela região. E tem a ombre shadow. Uma ombre shadow nada mais é que uma sobrancelha esfumada. Porém, tem um efeito de degradê, que é do claro para o escuro. Então acaba suavizando o início da sobrancelha. E tem a esfumada, que é para quem gosta mais de uma sobrancelha bem marcadinha do início ao fim. Está tranquilo? Está. Parece que ela vai ficar grossa assim, mas ela não vai, tá, gente? Isso daí é só a base do desenho. Até também para a pessoa poder se basear, né? O que vai fazer, né? Porque o lápis preto, ele pesa, entendeu? Então a sensação é que ele está muito escuro. E daí acaba parecendo que está muito grosso, na verdade, não escuro, gente. Falei errado, desculpa. E assim, na verdade, esse contorno é um contorno mesmo, né? Você vai pintar toda a parte de dentro. Então assim, a gente acha às vezes que está muito grosso, mas não vai ficar muito grosso. Moni, em relação à dor, o que você está achando? Ah, olha só, eu já acho que, todo mundo me pergunta de tatuagem, né? Eu não acho que tatuagem assim, seja uma dor assim, nossa, que dor. Dói, dói, é uma dorzinha assim, mas é uma dorzinha leve. Por exemplo, assim, na sobrancelha, tem partes, eu não sei dizer se é alguma parte que já é realmente mais sensível, mas isso acontece até quando você faz com pinça, né? Tem pelinho que você puxa, que às vezes chega a encher o olho de lágrima, né? Assim, parece que puxou errado, né? Mas naturalmente aquela região ali estava um pouquinho mais sensível. Então assim, acontece isso também quando faz, igual da outra vez. Mas agora, por exemplo, ainda não teve nenhuma região que estivesse assim, um pouquinho mais sensível. Não, um pouquinho mais sensível que as outras. Então assim, está aquele, parece um arranhãozinho, uma coisinha assim, bem leve. Gente, é importante também, tá? Ah, eu utilizo o anestésico antes, pra pele fechada. Então isso já ameniza bastante a dor da cliente. E depois que eu faço a marcação com o procedimento, eu ainda reaplico um outro anestésico, que aí sim, esse anestésico que eu utilizo, que é pra pele aberta, ele zera total dor. Então a cliente não sente dor. É, assim, você sente que está passando alguma coisa, mas não que doa. Na outra, no outro anestésico, você só sente a vibraçãozinha do mozozinho. É. Ó, de início você vai achar que ela está bem grossa, bem escura. Mas, é por conta do procedimento, tá? Mas depois que cicatrizar, vai clarear até 40% da cor, vira-se um pouquinho. Ó, acabamos. Ó, ela parece que ela está muito escura. Ela está, ela está, mas ela vai clareando, né, Lu? Sim, gente. Ela vai clarear até 40% após o procedimento de cicatri... o processo de cicatrização. Que são mais ou menos 7 dias. Isso. Vai gerar casquinha. É engraçado, então, outra vez você também falou que podia gerar casquinha, mas assim eu nem tive. O fio a fio, ele é bem mais difícil de gerar casquinha. Essa, como ela é mais compactazinha, gera. Engraçado, mas eu achei que essa doeu bem menos que o fio a fio. Achou? Bem menos. É uma questão de anestésico. Quando nós fizemos, não tinha um anestésico tão potente como agora tem. Viu? Porque, olha só, agora eu não senti nada. Sabe o que é nada? É nada. De verdade.